Revoltados com o preço pago pelos laticínios no estado de Rondônia, alguns produtores de leite em Rolim de Moura já contataram algumas entidades que atendem famílias necessitadas e doaram vários litros de leite e se comprometeram em doar mais da produção leiteira. De acordo com os produtores de leite, está difícil se manter no setor, pois o retorno financeiro está cada vez menor. Por trás da decisão estão as recentes quedas no valor do leite pago aos produtores pelos laticínios. O que a indústria está fazendo conosco é uma falta de respeito, pois o preço que estão pagando no litro do leite fica inviável para o produtor e, em vez de jogar fora, preferimos doar a quem precisa, afirmou um produtor rolimorense que pediu para não ser identificado. Os produtores rurais pedem o reajuste no valor do litro do leite. Em Rondônia, os valores variam de acordo com cada laticínio. A deputada federal, Jaqueline Cassol, considera um desrespeito com os produtores. Fico revoltada com o tratamento que eles têm recebido por parte do governo do estado. Rondônia, hoje, é o maior produtor de leite da região norte. Temos cerca de 28 mil produtores que se dedicam à atividade, que acordam antes do sol nascer para garantir o sustento de muitas famílias. E muitos têm sido tratados como bandidos por se recusarem a vender seus produtos a preços baixíssimos.